Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no top dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no top dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, está confirmadíssimo a apresentação de Roger Guedes no Flamengo em janeiro, tá? O jogador acertou aí a sua transferência para o Flamengo após sondagens da direção do Flamengo ao seu empresário, que obviamente passou pra ele aí a sondagem, passou aí os interesses do Flamengo, também a proposta do Flamengo e tudo mais. As informações que temos é que o Flamengo está interessado em dobrar o salário que o Roger Guedes ganha no timão, isso mesmo, e isso teria sido ali um dos pontos que fez o Roger Guedes decidir optar pelo Flamengo, decidir se transferir ao Flamengo, né? Obviamente, além do Flamengo ser uma equipe que está brigando por títulos todo santo ano, apesar do Corinthians ter dado uma melhorada agora, né? Mas o Flamengo tem muito mais qualidade, querendo ou não, muito mais qualidade que o Corinthians, está ali sempre brigando, não é à toa que está na final da Libertadores, está praticamente na final aí do campeonato da Copa do Brasil, está ali brigando pelo título do campeonato brasileiro, ou seja, o Roger Guedes sabe que além de embolsar muito mais dinheiro lá no Flamengo, também vai estar brigando por todos os títulos do ano que vem, tá? E do ano que vem em diante, né? Então, resumindo essa informação, o Flamengo então apresenta Roger Guedes em janeiro. Beleza, nação? Resumindo aí essa informação, tá? Lembrando que pelo lado do Flamengo o interesse surgiu por conta de que a direção acredita ali, junto com a comissão técnica, que necessita de um ponto à esquerda na equipe, tá? Óbvio, tem ali o Cebolinha, né? Que faz essa função, mas o Cebolinha não está jogando absolutamente nada. Isso é o que a gente vê, o Flamengo pagou tão caro, cerca de 90 milhões de reais pelo Cebolinha, para o Cebolinha ser reserva, o Cebolinha não está fazendo nada quando entra nos jogos. E então o Flamengo foi atrás aí do Roger Guedes, recebeu aí um sinal positivo e fechou então com o atleta. E as informações que temos é que o Flamengo pagará algo em torno de 70 milhões de reais para tirar o jogador da equipe do Corinthians, tá? Não vai ser nada barato, até porque o Roger Guedes está jogando muita bola no Corinthians e por isso está aí com valor elevado no mercado, tá bom? E o Roger Guedes chega para ser titular e as informações que temos também é de que o Flamengo já está ali procurando opções para negociar o Everton-Cebolinha, é isso mesmo. O jogador mal chegou e já está sendo colocado no mercado, porque não está convencendo, não está retribuindo aquilo que ganha. O Cebolinha tem um salário mega e hiper alto dentro do Flamengo e não está jogando nada, tá bom? Então é isso, foge abraço e falou!